Estou aqui feliz pela essa data comemorativa e quero saudar a todos. Em nome do nosso ex-presidente Viana, ex-professor meu em topografia, eu estendo aos demais. E continuando o que foi falado aqui por nossa amiga, doutora Ana Maria Farias, essa é uma data comemorativa, porém nós temos que fazer um análise, um análise, e esse é o momento, um análise do que a sociedade quer para o Conselho. Porque hoje nós estamos num momento crítico, onde a sociedade está combativa em relação ao CREA. Por quê? Por conta da facilidade hoje da transmissão de informação verdadeira e a maioria delas falsa. Então, eu acho que é o momento de nós nos unirmos. Estamos todos nós sob pressão, seja a diretoria, seja a presidência, os funcionários, porque a sociedade está buscando um serviço diferenciado, um serviço que atenda a todos. Então, vamos refletir nesse momento de festa, que é um momento de festa, mas ver que rumo novo nós queremos dar para o nosso CREA. porque nós estamos, podemos estar na iminência da sua extinção, ou em outro modelo que nós não sabemos ainda qual pode ser. Então, eu aqui conclamo a todos, dá o máximo de si. Eu sei que vocês já dão, mas é um momento crucial, onde isso tudo pode refletir na carreira de cada um de vocês, na vida de vocês e, vamos dizer, refletir na carreira, com certeza, na situação econômica, familiar. Então, é hora de nós nos abraçarmos e dar o melhor para o CREA, muito além daquilo que talvez nós já damos. E aí E aí E aí E aí E aí